Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus, e espero que o final de semana de vocês tenha sido abençoado, assim como o dia de hoje. Falei com vocês aqui, uns dias desses atrás aí, mostrando algumas, na realidade, uma reportagem específica de um jornal português, falando de Viktor Orbán, falando do presidente da Polônia, falando do presidente da Letônia. Gente, o modo desoperante dos caras é o mesmo, eles atacam do mesmo modo, com as mesmas falácias, a mesma coisa. Eles dizem o que? Olha, Viktor Orbán é autoritário, Viktor Orbán é contra a imprensa, Viktor Orbán quer enfraquecer as instituições. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é realmente o modo como a esquerda opera no mundo. Viktor Orbán revelou, em entrevista a Tucker Carlson, que ele teme pela interferência da esquerda nas eleições húngaras em 2022. Vejam só que coisa! E olha que ele não está no poder, desde ontem não, não é uma coisa nova, ele já é primeiro-ministro desde 2010. É líder do maior partido da Hungria, e ainda assim está temendo pela interferência da esquerda nas eleições húngaras, certo? Ele é considerado como a ovelha negra da Europa, ele é considerado como um autoritário nacionalista, fascista, como dizem por aqui. Então eu vou colocar a reportagem aqui, para a gente analisar. Vejam, prestem atenção em como eles fazem a mesma coisa, em como eles dizem o mesmo de todo mundo. E eu vou colocar também o perfil dele na Wikipedia, o artigo que tem sobre ele na Wikipedia, para vocês verem, tá? Como que é tratado uma pessoa que é de direita, que é um conservador. Vocês vão ver só. Vamos lá! Primeira, conexão política. Orbán teve interferência da esquerda internacional nas eleições húngaras de 2022, tá? Por Thaís Garcia. Inclusive sigam ela lá no Twitter, tá bem? O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, foi entrevistado na quinta-feira por Tucker Carlson, da emissora americana Fox News. Durante a entrevista que ocorreu em Budapeste, Orbán alertou para o risco de interferência externa nas eleições parlamentares do próximo ano. Viktor Orbán tem uma ampla maioria no Congresso lá, tá? Obviamente a esquerda internacional fará de tudo que puder, provavelmente ainda mais, para mudar o governo aqui na Hungria. Disse Orbán ao ser questionado se ele estava preocupado com a possibilidade de haver interferência internacional no pleito. Isso vai acontecer. Veja bem, ele não está condicionando. Ele está afirmando, isso vai acontecer, mas estamos preparados para isso. As eleições húngaras estão previstas para abril de 2022. Em uma tentativa de tirar o atual primeiro-ministro do poder, os partidos da oposição querem se unir e escolher um candidato comum. As pesquisas prevêem uma disputa direta entre a aliança opositora e o partido conservador de Orbán, o Fidesz. Na entrevista a Carlson, Carlson também abordou a crise europeia causada pela imigração em massa em 2015. Vejam só, palavras, abre aspas, palavras de Orbán. Ao ser questionado sobre as diferenças das políticas de imigração de alguns países da União Europeia e da Hungria, que não aceita imigrante ilegal lá, o mandatário respondeu, eles querem uma sociedade pós-cristã e pós-nacionalista. O risco que isso acabe mal é óbvio, segundo ele. Carlson também perguntou ao primeiro-ministro húngaro sobre as consequências de aceitar imigrantes em massa na Alemanha. Orbán foi incisivo e direto na resposta. A Alemanha teve o que mereceu. A Alemanha reganhou as portas para a imigração. Diversos refugiados recebendo refugiados hoje pagam, muitas vezes com a vida de alemães, por conta desse erro, não filtrar quem está imigrando para o seu país. O primeiro-ministro citou a diferença de opinião sobre a questão da imigração, como motivo pelo qual, frequentemente criticado por outros chefes de governo. Por isso sou tratado como a ovelha negra da União Europeia. Porque ele é a favor, ele é uma espécie de Trump da Hungria. Ele quer a Hungria em primeiro lugar. Óbvio que ele vai colocar o povo húngaro em primeiro lugar. E eu creio que é isso que todo governante tem que fazer. Colocar o seu povo em primeiro lugar. E ele vem fazendo isso. E por isso vem levantando tanto ódio. A ponto deles quererem interferir nas eleições húngaras. Questionado sobre se o líder húngaro espera que o governo de Joe Biden tente impedir sua reeleição. Orbán disse. Mais cedo ou mais tarde, os americanos perceberão que as questões da Hungria devem ser decididas pelos húngaros. E eu também acho isso. É melhor, até mesmo para o governo liberal de esquerda nos Estados Unidos, ter um bom parceiro que seja cristão, democrático, conservador e apoiador por longo prazo. E apoiado por longo prazo pelo povo. Tá certo? É melhor ter isso do que ter um governo que é apoiado pela América e assume sua posição, mas perde depois de vários meses criando desestabilização e incerteza. Um parceiro não amado, mas estável, é melhor do que um parceiro incerto. Espero que os americanos entendam isso. Vejam bem. Ele e Trump tinham um bom relacionamento, tanto que Trump elogiou por diversas vezes o primeiro-ministro da Hungria. Joe Biden assumiu. E vocês vão ver o que ele vai dizer aqui na reportagem sobre essa questão. As políticas de defesa de fronteiras do governo húngaro, como a construção de cercas, renderam ao líder húngaro elogios do ex-presidente americano Donald Trump, a quem Orbán chamou de um grande amigo, aliás, quem Orbán, no caso seria o Donald Trump, né? A quem ele chamou de grande amigo da Hungria. A política de América em primeiro lugar, de Trump, foi uma mensagem muito positiva aqui na Europa Central. Significa que a Hungria poderia também estar em primeiro. Ou seja, América first, Hungria first. Cada um com a sua política, colocando o seu povo em primeiro lugar, vendo o que é melhor para o seu país, para o seu povo. Não se rendendo, se ajoelhando e fazendo as vontades de qualquer outro país. É isso que essa mensagem do América first passa para qualquer um do mundo. Orbán disse ainda lamentar a derrota eleitoral em junho do ex-premier israelense Benjamin Netanyahu. O pensamento democrático conservador húngaro e democrático judaico-cristão perdeu dois grandes apoiadores internacionais e os oponentes chegaram ao poder. Realmente, foi uma queda grande aí para os conservadores, tá? Perdemos a América e perdemos Israel. Caiu Benjamin Netanyahu e caiu Donald Trump, certo? Realmente difícil, mas ainda temos bastiões, como o Brasil com Bolsonaro, temos a Hungria com Orbán, temos a Polônia com Kaczynski, tá certo? Não é o fim do mundo, mas temos que nos articular aí no mundo inteiro para recuperar as posições perdidas. Agora eu vou colocar aqui na tela, para que vocês vejam, tá? Como ele é tratado, ó. Eu vou colocar aqui, aqui tá o... É falando sobre ele, quem quiser acessar, é só colocar aqui, ó. Victor Orbán, você vai ler tudo, tá? Vamos ao ponto principal, ó. Olha o que a Wikipedia diz aqui, ó. Ou seja, porque ele é conservador, porque ele é nacionalista e porque ele é contra a imigração ilegal e tem uma visão não muito boa da União Europeia, ele é tratado como a frente de um governo, entre aspas, liberal, no período que esteve no poder, a Hungria viu várias de suas instituições democráticas sendo enfraquecidas, incluindo, vejam só, coerção de órgãos de imprensa, ataque a opositores e censura, levando várias nações e figuras públicas a taxá-lo como um autoritário. Vejam só. O que que eles estão dizendo, ó. Primeiro, no período que esteve no poder, ele ainda está. Olha de quando ele está, ó. 29 de maio de 2010 até atualmente aqui, ó. Certo? A própria Wikipedia está dizendo, mas aqui eles não colocam o quê? No período que esteve no poder, a Hungria viu várias de suas instituições democráticas sendo enfraquecidas, incluindo coerção de órgãos de imprensa, ataque a opositores e censura, levando várias nações e figuras públicas a taxá-lo como um autoritário. Qualquer semelhança com Jair Bolsonaro não é coincidência. Porque aqui taxam Jair Bolsonaro do mesmo modo. Fascista, autoritário, antidemocrático, quando na realidade ele nunca interferiu num órgão de imprensa, ele nunca interferiu em nenhum dos outros poderes. Pelo contrário, tivemos a justiça interferindo, sim, em seu governo. Certo? Tivemos aí, em algumas ocasiões, interferência judicial. O que não deveria haver. Um poder separado ali, são independentes e tem que ser harmônicos. Não pode um invadir a prevogativa do outro. Mas, aconteceu. Ele nunca teve uma atitude autoritária. Nunca teve uma atitude antidemocrática. Está sempre falando, olha, temos que andar na Constituição, nas quatro linhas. O jogo é nas quatro linhas da Constituição. Tudo isso ele tem falado. Mas eles ouvem o quê? Olha, vamos rasgar a Constituição? É isso que estão ouvindo para taxar ele desse modo? Do mesmo modo, está acontecendo com Viktor Orban. Do mesmo modo, acontece com Kaczynski. Do mesmo modo, acontece na Lituânia. Acontece em diversos lugares. Na Eslovênia, onde também o governo é de direita. Tudo isso acontece. Agora, uma pessoa que nunca ouviu falar de Viktor Orban, se ele lê isso aqui, ele vai achar o quê? Pô, esse cara aí é um autoritário. Esse cara aí é um novo Hitler. É isso que vão pensar dele. Do jeito que colocam ele, do jeito que pintam ele, Bolsonaro, do jeito que pintam Kaczynski, todos eles vão ser taxados de novos Hitler. Olha, esses caras vão matar todo mundo. São preconceituosos. São anti-imigração. São xenófobos. São xenófobos. Quando, na verdade, eles nunca levantaram um dedo para fazer nada contra tudo isso. Não querem imigração ilegal. Significa não gostam de imigrantes. Mentira. A pessoa imigra legalmente para lá, está tudo ok. Ele não quer imigração ilegal. Ele não quer invasão do país dele. Agora, se defender isso é ser autoritário, fica meio difícil, né? Você não apoiar um cara desse. Um cara que está se preocupando em primeiro lugar com o seu povo, em primeiro lugar com o seu país. Ele quer o seu país em primeiro, ele quer o seu povo em primeiro. Assim como o Trump queria a América em primeiro, o seu povo em primeiro. Bolsonaro quer o Brasil em primeiro, o seu povo em primeiro. E são taxados de autoritários. Pode reparar. Faça uma pesquisa você mesmo. Pesquise. Veja, ó. Polônia, Hungria, Veja, é... A Estônia... Estônia? Não, acho que é a Letônia. Letônia. É algum desses países. Eu não esqueci. Agora me deu um branco. Eu tomei na dúvida. Mas podem pesquisar. Inclusive, ele está como presidente do Parlamento Europeu agora. Presidência da Comunidade Europeia. Mas todos eles são taxados do mesmo modo. A imprensa fala a mesma coisa deles. E agora nós temos denúncia aqui no Brasil. Ó, tivemos denúncia nos Estados Unidos. Temos denúncias aqui no Brasil. Certo? De fraudes. Estamos tendo denúncias também lá na Hungria. E você vê que ele não fala. Talvez. Tenha interferência. Não, ele fala. Vai ter. Vou até colocar de novo para que vocês vejam com as palavras deles. Aqui. Quando ele é perguntado sobre a questão do pleito. Isso vai acontecer. Mas estamos preparados para isso. Ou seja, ele com certeza tem informações de que vão interferir. Que vão fazer algo. Não sei se fraudes. Não sei. Não vou dizer o que é. Porque eu não sei. Mas pode haver todo tipo de interferência. Inclusive pela imprensa. Atacando ele. Inventando mentiras. Tudo isso é feito aqui no Brasil. É o mesmo modus operandi. Para vocês entenderem. Não é só Bolsonaro que está sofrendo com isso. A diferença é que lá na Hungria. Ele tem a maioria no parlamento. Então ele consegue aprovar diversas coisas. Tudo que é necessário. Ele consegue aprovar. Aqui no Brasil. Já é mais difícil. Porque o governo não tem a maioria esmagadora. No congresso. Infelizmente. Vamos avaliar. Para que nas próximas eleições. A gente consiga isso. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.